E aí pessoal, a gente tá aqui na Cachoeira de Santo Estevam Pra quem não conhece aqui, ó É a segunda cachoeira Tem a primeira, aí você passa, solta um pouquinho e chega nessa aqui Acho que pouca gente sabe que é a cachoeira Da hora Tem a escorregadeira ali, ó, top Depois você já vê o vídeo que nós fiz A escorregadeira, você desce ali, ó Grau